Fala galera! Nós acabamos de chegar aqui na Vinha Unduraga e essa vinícola ela situa-se a aproximadamente 40 quilômetros de Santiago e a nossa vinda pra cá foi bem tranquila. Nós alugamos um carro em Santiago e nós colocamos o endereço no GPS e chegamos aqui sem nenhum problema sem nenhum transtorno. E o que nós podemos perceber dessa vinícola que das vinícolas que visitamos dessa vinda em Santiago, nós visitamos mais de cinco vinícolas, dentre elas a Santa Rita, a Santa Ima, a Cucina Macu. Nós podemos perceber que a Vinha Unduraga é a vinícola que tem maior estrutura para o turismo. Isso porque ela é a vinícola que te dá a maior informações sobre a produção dos vinhos, sobre os ingredientes que o vinho é composto, em tudo que faz parte do universo do vinho, essa vinícola que te dá a maior informação, que é mais transparente com o turismo. Então nós vamos agora fazer a visita guiada aqui na vinícola Unduraga e vamos mostrar pra vocês um pouquinho dos jardins e a loja Wine Shop, que é onde nós podemos depois das visitações comprar os vinhos que nós degustamos e outros mais que a vinícola oferece. Então eu quero que vocês nos acompanhem nessa visita. Viu? Vamos lá com a gente. Aqui é bem arborizado, super gramado. Olha. Viu bem. Viu? Olha. Viu? 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 E aqui também uma coleção de charretes. Olá, como estão? Muito bem. E aqui também mais da coleção de charretes. E aqui a mesa de degustação já pronta. Para quando acabar o tour, a gente degustar os vinhos. E são quatro tipos de vinhos degustados aqui na Honduraga. E é uma das coisas também que diferenciam. Porque aqui no tour clássico, que é o tour que tem o mais simples. Aqui são quatro vinhos degustados. Nas outras vinícolas, são somente três. E aqui a gente está indo agora em direção à Wine Shop. E aqui realmente o verde toma conta de tudo. Os jardins muito bem cuidados. E aqui a gente está acabando de chegar na Wine Shop. E além dos vinhos, é aqui oferece também vários sublinhos. Como chaveiros, imãs de geladeiras. Tanto do Chile, como da vinha Honduraga. Das wine shops também é a que tem mais variedade de produtos. E com uma melhor estrutura. Inclusive até os vinhos vendidos aqui, eles já informam a temperatura ideal para o consumo. Por exemplo, esse espumante aqui, eles nos informam que a temperatura ideal para o consumo seria de 6 a 8 graus. Esse foi o nosso tour aqui pela Vinícolas Buraga. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de assistir os próximos vídeos. Tchau!